E uma triste notícia acaba de chegar para muitos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Luas que estão proibidos de fazer empréstimo consignado se tiverem acima de 60 anos de idade. Mas calma, fique calmo, respire, porque nesse vídeo eu vou explicar, é um estado já que já ficou proibido. Tomara que não seja o seu, você que está assistindo esse vídeo, pois um estado, aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Luas também, que tem mais de 60 anos de idade, não vão poder fazer mais empréstimo consignado, estão proibidos. E eu quero explicar aqui porque nós temos novas regras. Eu vou explicar qual é o estado que vai ficar de fora, estou torcendo para que não seja o seu também, para você que seguidamente precisa do consignado. E ainda, eu quero trazer algumas novas regras do consignado que já tem aqui, dos limites de idade que tem aqui, tem novos limites, inclusive os novos limites são para o Brasil inteiro. Eu vou explicar quais são esses novos limites que valem para o Brasil inteiro, qual é esse estado que ficou proibido para fazer empréstimo consignado para pessoas acima de 60 anos de idade, então me acompanhe nesse vídeo até o final. É claro que é uma notícia muito triste nessa questão, mas as regras você vai ter que saber, porque é importante que você entenda mais sobre as suas finanças. Nesse vídeo aqui eu vou explicar algumas vantagens para você receber mais dinheiro que as outras pessoas, porque quando você sabe das suas finanças, quando você entende sobre isso, você com certeza ganha mais dinheiro através das informações. E falando em ganhar mais dinheiro através das informações, se você é essa pessoa que está aí do outro lado, que gosta e quer ganhar mais dinheiro através das informações, já se inscreve aqui nesse canal, porque aqui eu trago as últimas informações com muita credibilidade, muita confiança. São notícias oficiais do INSS, são notícias diretas dos bancos e muitas vezes lá do Congresso Nacional, que eu trago aqui para você. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e muito feliz aqui em ser considerado como embaixador dos aposentados, trazendo sempre novidades iguais a essa. Então eu quero começar falando aqui, eu vou falar da regra geral, que vale praticamente para o Brasil inteiro do consignado, esses limites de idade, quem é as pessoas que vão poder pegar, você está dentro ou está fora do limite de idade, já coloca aqui no comentário, coloca a sua idade, se você seguidamente precisa do consignado, como é que está a sua situação financeira. Eu vou explicar tudo agora, então presta muita atenção. A regra do consignado geral agora, para um empréstimo consignado normal, aquele que é descontado na folha de pagamento, vale como 35% do salário, só pode comprometer até 35% em empréstimo consignado novo, eu não estou falando dos cartões inicialmente, ok? E ainda, dentro desse consignado normal, o INSS libera até 13 empréstimos consignados. E lembrando, esse fim das nove linhas que acabou acontecendo agora, graças a uma reunião que eu tive com o próprio presidente do INSS, por isso que é legal você estar aqui nesse canal. Muito além de eu trazer a notícia, eu vou lutar pelos seus direitos. Agora, em vez de nove, você pode ter até 13, limitado aos 35% no consignado. Nós temos mais 5% do cartão e nós temos mais 5% do cartão benefício. É o cartão de crédito e o cartão benefício, essa divisão na sua folha de pagamento. Mas e agora, João? Como que funciona? Qual é o estado que está proibido de fazer? Quais são os limites de idade que as pessoas que vão poder continuar fazendo empréstimo consignado? Eu perguntei a idade e vi que algumas pessoas já estão comentando aqui. Eu vou partir para agora para os limites de idade, inclusive, tem alguns limites diferentes para quem recebe também a pensão por morte. Então, me acompanhe aqui. Eu vou colocar na tela o primeiro slide aí, grudem nessa tela aí. Se você tem aí, numa faixa de idade, até de 23 até 73 anos de idade, esse limite de margem consignável aí é tudo que você pode pegar. O valor máximo aí, mais de 100 mil reais, se você tiver margem para isso. E pode fazer em 84 vezes. Agora, quando chega em 74 anos de idade, se é o seu caso, você pode pegar o máximo da sua margem, só que limita até em 72 meses. Então, é valores altos, porém, só pode fazer até 72 meses. Se você tem 75 anos de idade, até 75, 11 meses e 29 dias, né? Antes de fazer os 76 anos de idade, você tem um limite máximo de até 30 mil por banco, ok? Isso aqui é limitado por banco. Se você precisar mais valores do seu salário comportar, você pode dividir em mais bancos. E pode fazer só até em 60 meses. E aí, 76 até 20 mil reais em 48 meses, 77 anos de idade até 15 mil em 36 meses, 78 anos já é 4 mil o máximo por banco e 24 meses. Agora, quando chega em 79, já pode fazer até 2 mil por banco, que é a limitação normal, e até 12 meses no prazo, né? Então, se tem mais de 80 anos aí, já acabou. Volta para cá agora, eu vou falar mais, tem mais limites que eu preciso explicar e quem é que vai poder aí fazer realmente, qual é o estado que fica fora. Então, me acompanhe. Quem tem mais de 80 anos de idade, o banco já não faz mais, porque o banco já indica que tem muito risco da pessoa acabar falecendo. O banco perde tudo isso e acaba não fazendo mais para as pessoas que têm acima de 80 anos, infelizmente. Só que nós temos também uma política de crédito, ou seja, limites de idade, para pessoas que recebem o LOAS, né? Que é o espécie 87 e 88. Muda um pouquinho os valores, que vai de 18 até 73 anos de idade, conforme esse segundo slide que está aparecendo aí na tela agora para vocês. Ele pode fazer até 84 meses, que é o LOAS, né? O 87, 88, 74 anos de idade consegue também. E também, da mesma forma, é limitado até 79 anos de idade para quem recebe o LOAS. E nós temos também, para quem tem representante legal, gente, ó. Esses são os limites para quem tem representante legal de 73 anos, né? Quando chega 74 já muda, então note que quem tem representante legal, tanto se é de maior ou de menor, o representante legal, pode fazer o empréstimo também seguindo esses limites de idade aqui. E agora, a pensão por morte. Olha que importante você estar aqui. Eu já vou falar dos 60 anos e quem é que ficou proibido, qual é o estado que ficou proibido também. Nós temos novas regras para a pensão por morte. Para os códigos 1, 2, 3, até o 93, conforme essa lista ali, a pensão por morte tem uma duração máxima variável, conforme a idade e o tipo do beneficiário. Então, essa duração, no caso, é quanto tempo você fica recebendo essa pensão. Se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais pelo segurado, e pelo menos dois anos após o início do casamento da união estável, então, é uma das condições. E se o óbito ocorrer de acidente de qualquer natureza, independentemente da quantidade de contribuições e tempo de casamento da união estável, então, diz o quê? Que ali tem a idade do dependente na data do óbito. Então, quando aconteceu a morte e você tinha ali 22 anos de idade, você vai receber por 3 anos só a pensão. Então, só pode fazer ali um empréstimo para 3 anos. E a pensão também entre 22 e 27 anos de idade, se você tinha quando aconteceu o óbito do falecido ou da falecida, recebe por 6 anos. Se tinha 28, recebe por 10 anos. Se tinha entre 31 e 41 por 15 anos. Se tinha 42 e 44, recebe por 20 anos. E se recebe quando aconteceu a morte ali de 45 anos de idade, vai receber para sempre. E você pode olhar isso na sua carta de concessão. Lá tem a data de cessação do benefício para saber quantos anos você vai receber a sua pensão também. E de acordo com quantos anos você recebe a sua pensão, é quantos anos você vai poder fazer o empréstimo consignado também. Tá? E agora, João, qual é o estado? O que está acontecendo agora? Proibição acima de 60 anos de idade. Olha só. E esse parceiro aí, que é o C6, que aparece na tela, informou e mandou para todas as pessoas que têm representantes bancários do Banco C6, ele proibiu. E olha só o que diz ali. Informamos que em cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que tornou vigente os efeitos da Lei Estadual 12.027-2021 da Paraíba, gente, então atenção. O C6 suspendeu momentaneamente a formalização de contratos de operações às pessoas idosas acima de 60 anos de idade, conforme a Lei Estadual 12.109-01. Residam ou recebam o seu pagamento no estado da Paraíba. Então, eles estão, recomendamos que ajuste o procedimento de ofertas e reoriente a sua equipe sobre a decisão, proibindo que novas ofertas para esse público sejam realizadas a partir de hoje. Então, nem pode oferecer empréstimo lá para a Paraíba por esse banco. Isso precisa ficar claro. Ele vai voltar a fazer aí a partir do dia 23 de janeiro para poder fazer, trabalhar com clientes acima de 60 anos de idade. Então, é importante salientar. Lá na Paraíba, através do banco C6, para as pessoas que têm acima de 60 anos de idade, estão proibidos de fazer empréstimo até o dia 23 de janeiro. Combinado? Então, qualquer coisa aqui, eu volto com mais novidades. O que você achou dessa notícia? Coloca aqui no comentário.